Primeiro você monta a sua reserva de segurança, investindo em Tesouro Selic, CDB com liquidez diária e fundo de investimento de renda fixa. Depois você vai caminhando para os outros potinhos, potinho de médio prazo e potinho de longo prazo. Com mil reais, talvez você já possa dividir esse investimento para você fazer, por exemplo, 200 reais num Tesouro IPCA, numa previdência privada, num fundo multimercado, mas como o valor é pequeno, não é que é pequeno de pouco, tá gente? Não me interpretem mal aqui, 100 reais é suficiente para começar, mas como essa pessoa me perguntou de mil reais todo mês, talvez eu bifurcaria aí em dois investimentos, sendo uma previdência de repente para você ter aquela regularidade e o restante na reserva de segurança até você atingir ela, atingiu a reserva de segurança, aí você vai pela sua reserva de médio prazo e de longo prazo, mas sempre começando por montar a reserva de segurança, começa por ela e é aí que muita pessoa fica meio desmotivadinha assim, porque ela fala ah, então eu só vou investir no Tesouro Selic, no CDB, no fundo de investimento de renda fixa, até você montar sua reserva de segurança sim, porque você não quer chegar num determinado dia, tá no hospital precisando do dinheiro e seu dinheiro tá investido em ações, por exemplo, né? Então a gente faz essa organização aí por segurança, tá?